O motorista por aplicativo resolveu fazer um serviço extra, só que era um serviço errado. A polícia descobriu tudo, esse homem foi preso com drogas dentro do carro. A Larissa Dourado acompanhou tudo e conta pra gente agora na reportagem. Balança! O motorista de aplicativo preso tem 24 anos. Há pelo menos quatro meses mantinha um trabalho com a vida criminosa. Um patrulhamento fez a máscara do motorista cair. É porque bastou ver uma equipe do 9º Batalhão passando pelo setor Urias Magalhães, que o motorista pegou uma bolsinha como esta e jogou no banco do passageiro. Além disso, o nervosismo do motorista também chamou a atenção dos policiais. Segundo ele, durante a entrevista, que havia comprado 100 de um fornecedor, já havia vendido 5 e restava esses 95 ainda pra fazer a venda durante a madrugada. Cada saquinho de cocaína desses era vendido por 60 reais. Foram apreendidos 95, um total de 5.700. O carro usado no tráfico também foi apreendido. Como é um serviço delivery, ele recebia a chamada e fazia entrega na região metropolitana. Não tem um local específico onde ele teria a maioria de clientes dizendo assim. Já tinha passagens? Algum registro? Ele responde o crime por tráfico de droga e receptação também. Música Vamos lá.